Por falar nisso, né, o santo que ganhou fama de casamenteiro, nasceu em Portugal, conquistou a devoção e o coração dos fiéis brasileiros, protetor dos namorados e também dos pobres e das famílias. Quem é devoto mesmo não precisa de data, vez por outra está aqui pedindo, agradecendo. Dona Sônia nem lembra quando isso começou. Ela confia tudo a Santo Antônio, desde sempre. Pedi a minha aposentadoria, alcancei, hoje eu sou aposentada, vai fazer três anos que eu sou aposentada, entendeu? Fiquei boa do Covid e estou chegando lá. Está velho de Santo Antônio, né, Santo Antônio? Alguns chamam de Santo Antônio de Lisboa porque foi lá em Portugal que ele nasceu. Para outros, é Santo Antônio de Pádua, cidade da Itália, em que ele morreu aos 34 anos. Roberto se orgulha de manter uma tradição. A família inteira é devota de Santo Antônio. Na sala, ele fez uma espécie de altar, com mais de 120 imagens do santo. São heranças de cinco gerações. Eu acho que, depois de Jesus, ele é o grande ídolo da minha vida, pela história de vida dele. Quando eu falo assim, Santo Antônio, meu coração bate forte. Na devoção ao santo, é comum vermos lírios, que simbolizam a pureza e o povo doando pão. Ele é considerado o protetor dos pobres. A gente ouve muito falar de novena, nove dias de oração. Só que no caso de Santo Antônio, são treze. Aí o nome é trezena. Diz a tradição que Santo Antônio perdeu o breviário, que era o livro de orações. E por treze dias, esse livro ficou desaparecido. E Santo Antônio rezando para encontrar este livro. Hoje, os fiéis também rezam treze dias, pedindo a Santo Antônio para alcançar a graça tão desejada. Não dá para pensar em Santo Antônio sem falar da fama dele de ser casamenteiro. Isso vem de uma história antiga. Na época em que Santo Antônio vivia, para arranjar um casamento, a família da noiva tinha que ter algum dinheiro para dar para a família do noivo. Se chamava isso de dote. Só que, muitas vezes, a família da noiva não tinha. Aí, Santo Antônio ia lá e ajudava, intercedia. Ele fez muitos casais. E ainda faz. Então, não dá para negar a vocação de unigente. É o santo padroeiro dos namorados. Frei José Dilson é guardião do convento de Santo Antônio, no Recife, e de muitos casos de amor. Algumas cartas que têm o nome da pessoa, outros pedem aleatoriamente. Que chegue a pessoa e que a pessoa se encante e que forme esse amor conjugal. Elinete está esperando. O negócio é não se aperrear. Vai chegar o dia, tudo tem o dia e a hora. Dona Azuleide, pense na figura, ela pediu um marido. E foi um pedido assim, bem explicadinho. Eu cheguei e me sentei ali. Santo Antônio me deu um marido. Agora eu quero que ele não beba, não fuma e nem seja farrista. Seja um homem trabalhador. No final do segundo ano, eu conheci o meu marido. E ele é do jeitinho que a senhora pediu, não bebe? Do jeitinho que não bebe, não fuma e nem é farrista. E é um bom trabalhador. Aê, Dona Azuleide, isso que é fé, né? Trabalhador também é o santo, né? Porque você vê que atendeu o pedido direitinho. Pedido exigente. Imagina quanta gente que faz pedido e que o santo atende. Muito bom. Parabéns aí por toda a demonstração de fé. Hoje é dia de Santo Antônio, o famoso santo casamenteiro. Desde muito cedo, fiéis celebram a data por todo o Brasil. Santo Junino, um dos mais populares do Brasil. Hoje, Santo Antônio recebe homenagens por todo o país. Em Campo Grande, por exemplo, é feriado. Ele é o padroeiro da capital de Mato Grosso do Sul. Cedinho já teve missa com agradecimentos. Fiquei hospitalizada 16 dias. Fiquei de cadeira de rodas por dois meses. Mas eu tive uma recuperação acima da média. E eu acredito muito na intercessão de Santo Antônio, de Nossa Senhora. E distribuição de bolos com duas mil alianças escondidas. Diz a tradição que quem encontra uma não demora a conseguir um casamento. Porque em 2017 eu achei aliança no dia 13 de junho. E logo Santo Antônio já alcançou a graça. Porque eu conheci o Felipe 11 dias depois, no dia 24 de junho. Também teve celebração em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. 30 padarias e supermercados da cidade produziram e distribuíram 48 mil pãezinhos. Fieis de Porto Alegre ainda se recuperam da tragédia do último mês, mas também celebram. As igrejas já estão limpas. E essa imagem foi recuperada. Santo Antônio apresenta o menino Jesus com a bandeira do Rio Grande, exposta para ser realmente contemplada, amada e criar esperança. Em Salvador, fica a primeira igreja de Santo Antônio do Brasil. São 430 anos de devoção. E até o fim do dia serão mais de 20 missas. A fé também é motivo de comemoração. Em Campo Maior, no Piauí, a festa de Santo Antônio ganhou o título de Patrimônio Cultural Imaterial. Em Sinop, no estado de Mato Grosso, é feriado. A festa em homenagem ao santo chega aos 50 anos. E uma churrasqueira gigante assa mais de uma tonelada de carne para comemorar. Festa também na Paraíba, na cidade de Campina Grande. Ontem à noite e às vésperas do Dia do Santo Casamenteiro, 100 casais oficializaram a união em um casamento coletivo. Em Pernambuco, é feriado na cidade do Cabo de Santo Agostinho. Um dia de igreja lotada. Peço saúde e conforto, né? Para eu e meu marido, minha família. É muito importante Santo Antônio para mim. Santo Antônio é o padroeiro de nove cidades pernambucanas. Entre elas, o Recife. Somente aqui na capital existem nove paróquias, dois conventos e centenas de capelas dedicadas ao santo. Hoje, tem comemoração em todas elas. E aqui, em um dos conventos de Santo Antônio, as missas são celebradas de hora em hora. Muitas pessoas chegam para fazer promessas, outras para agradecer graças alcançadas. Para os recifenses, Santo Antônio também é forte e poderoso. Principalmente no auxílio aos pobres, sabe? Essa é a minha grande devoção. Apesar de eu estar aqui também pelo casamento. Obrigado. Obrigado.